Seguinte rapaziada, estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo aqui no canal Família FCE Esse vídeo rapaziada vai ser mostrando o projeto da fã montadinha que eu vou fazer na minha fã Vocês devem ter visto aí no vídeo anterior a minha fã prata E eu comprei algumas peças para fazer a fã montadinha Que está aqui agora na minha frente Eu vou virar a câmera e vou mostrar as peças para vocês Mas antes, se você gostar desse vídeo, desse projeto da fã montadinha Desce aqui para baixo, deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo E se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar logo aos mil inscritos Chegando aos mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio aqui no canal Beleza? Para participar, você tem que estar inscrito no canal Então já se inscreve aí Rapaziada, lembrando que não vai ser unboxing esse vídeo Eu vou fazer um timelapse rapidinho, só mostrando e abrindo as caixas Depois eu mostro tudo o que tem dentro das caixas que veio Que acho que estou aqui com cinco caixas E para me abrir aqui de coisa que eu comprei para fazer a minha montadinha Que eu vou colocar as peças da Titã na fã, vai virar uma Tifã Tem gente aí que chama de Tifã Acabou de chegar as peças, eu não abri ainda Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês e vou ver agora também Só que eu vou abrir tudo, vocês vão ver aí, tudo rapidinho Aí depois eu mostro todas as peças, beleza? Então é isso aí, acompanha o vídeo Um, dois, dois, três, quatro E aí 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 Então vai sair aí uns 3 ou 4 vídeos da gente montando parte por parte Então tá aqui as peças, todas atrás de mim aqui, ó A gente vai fazer o projeto da fan montadinha E conforme a gente for fazendo aí, vocês vão ver nos vídeos Provavelmente o primeiro vídeo vai ser montando a frente ali Vai ser tipo um vídeo das asas, um vídeo lateral, um vídeo da alça Pra quem quiser fazer em casa também conseguir fazer, é bem simples, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Comenta aí embaixo sugestão pro nosso projeto aí também pra gente fazer na fan Não precisa ser só na minha, pode ser na do Euler, na Today do Fabiano também Que vocês devem ter visto aí o vídeo da Today 200, beleza? Comenta aí embaixo ideia de vídeo pra gente fazer com as motos Porque agora nosso canal tá voltado mais pra ideia das motos, beleza? É isso aí